Tem horas e senhores! Há uns dias atrás saiu essa lista de vazamentos no Reddit, tá? Aí postado pelo Godzilla, saiu essa lista de vazamentos do Reddit. E eu quero que vocês prestem atenção em alguns nomes dessa lista, em especial, acharam coisas no arquivo do jogo. Do Gandalf, do Rick, do Lebron James e do Morty, né? Do Rick and Morty, do Lebron James. Acharam também código do Marvin e acharam código do Joker. É isso. Então, dentro, os caras fizeram dataminer, eles pegaram os arquivos do jogo, exploraram e tal, e eles acharam registros desses personagens. Gandalf, Rick and Morty, Lebron James, Martin e Joker, tá? E Coringa, tá? E essa imagem tinha saído antes da confirmação deles. Lebron James está confirmado no Marvel Multiversos, tá? E vai ser bem maneiro. Aí tem um pouquinho da gameplay dele pra vocês assistirem, que foi a gameplay oficial. Isso foi anunciado no painel da San Diego Comic Con. Aí tem ele com outra skin. E aí, já no mapa do Rick and Morty, como vocês podem ver, tem o mapa do Rick and Morty ali. E aí, chegou também o... Já anunciaram também, juntamente... Então, o Lebron lança agora no dia 26. Esse é o primeiro ponto. Daqui três diazinhos, no beta aberto, tá? No beta aberto, juli, juli 26, 26 de julho. No dia do início do beta aberto. Inclusive, se você quiser jogar o beta fechado, eu hoje à tarde, eu vou fazer uma maratona de multiversos pra soltar drop do multiversos lá na Twitch, tá? Então você entra na live lá, que vai estar rolando maratona de multiversos com drop pra você jogar o beta fechado e já ir se preparando pro lançamento aí no dia 26. Certo? Lembrando que o jogo é grátis, mas o beta fechado só com drop ou comprando os pacotes de Founders, mas o jogo é de graça, tá? Então, beleza. Então tá confirmado o Lebron e estão confirmados Rick and Morty também, tá? E por que que isso é muito bom? Rick and Morty, confirmados, e o Lebron? Rick and Morty tem data, eles estão na temporada 1. Eu não tinha achado data específica nos sites gringos, mas a própria Warner Brasil, tá? O Warner Play Brasil, até dá um likezinho aqui, já divulgou. Então temos datas oficiais aí. Vamos lá, tá falando um pouquinho do Lebron. Joga o cara pra baixo, tem o ricochete com a bola aqui, é bom pra finalizar os caras. E outro anúncio é Rick and Morty, sim. O Rick vai ser lançado. Primeiro de tudo, vamos olhar uma coisa, tá? Vou até mexer minha câmera aqui, ó. Rick, confirmado, ele é o próximo mago. A gente já vinha com essa possibilidade, porque só tem dois magos no jogo, né? Que é o Toey Jarrell e o Bugs Bunny e o Pernalonga. E agora Rick vem pra ser um mago e já tem data. Passado no dia 26 de agosto. 26 de agosto, Rick, o novo mago no Multiverses, tá? Sua arma de portal e mais um monte de habilidades que você já deve imaginar. E o Morty vai ter armas de projéteis e também habilidades que ricocheteiam os seus adversários. E ele vai ser lançado no dia 9 de agosto. 9 de agosto, ou seja, antes do Rick ainda chega o Morty. E o Morty é Bruiser. Ele é pugilista, lutador. Que entra na mesma categoria lá do próprio Salsicha. A categoria que mais tem personagem é pugilista. E o Morty entra pra ser pugilista. Ou seja, o nosso terceiro mago só no final do mês que vem, tá? Só dia 26 que aí vai ser o Rick. Então, mano, agora a gente vai ter... Eu já tô terminando meu grind. Eu tô quase pegando... Eu já peguei nível 10 praticamente com todos. Alguns eu passei do nível 10 da linha superior de personagens. E a linha inferior eu tô focando pra pegar nível 10 com todos. Pra gente no dia 26 já tá pronto pra encaixar o LeBron James no meta, tá? E ainda, isso aqui é tudo que tá confirmado. Essa é a coisa mais maravilhosa. Porque isso aqui dá bastante base pra essa lista, mano. Rick LeBron Morty, que eles acharam no código do jogo, é muito... Aliás, já tá confirmado. Isso é bom pra esse vazamento aqui, tá? As imagens não são oficiais. São só imagens pra representar cada um dos personagens. De novo, porque isso aqui saiu antes dos anúncios oficiais, tá? Então, um dos que eu acho muito certeza que vai vir... Assim, quando a gente olha pra essa imagem aqui, tá? A gente tem algumas certezas... Não certezas, mas tipo assim... Tem uns que são muito prováveis de vir. Por que eles são muito prováveis de vir? Porque encaixam muito bem com a lore do game, com o design do jogo. Então, por exemplo, o Marvin. O Marvin encaixa muito, né? O Marvin é com certeza um personagem que a gente deve ver em breve. O Coringa encaixa muito com os personagens da DC e tal. E não tem nenhum vilão da DC, então eu acredito que ele deve entrar. Mano, daqui, é óbvio que a gente tem o Gandalf... Os do Senhor dos Anéis me empolgam muito, que é o Gandalf e o Legolas. Não achei informações que confirmam o Legolas. Não achei nada. Os que eu achei de arquivos do jogo é isso. Rick and Morty, LeBron e Marvin. E o Coringa. O que eu acredito que sim, o Scooby-Doo deve entrar em breve. Porque o Scooby-Doo não tem nem referência nas falas do jogo ainda. Tipo assim, tem umas referências nas falas. Mas tipo, ataques, itens, não tem nada. Por outro lado, tem a imagem de perfil da coleirinha. Já tem algumas coisas que nos fazem crer que o Scooby-Doo deve entrar também. Ravena combina muito com o jogo. Mano, e aqui a gente tem outros nomes interessantes também. Então tem o Black Adam, tem a Era Venenosa lá, o Adão, a Era. E aí tem o Super Choque, mano. Mano, tem o Super Choque, mano. Tem o Super... Mano, de todos aqui. E olha que vocês sabem o quanto eu sou apaixonado por o Senhor dos Anéis. Mano, Super Choque me deixa passando mal. Estou passando mal de nervoso com a ideia de poder jogar com o Super Choque. Estou muito feliz, tá? Beetlejuice, mano, irado. Os velhos que nem eu já... Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice! Vocês já estão ligados que é maneiro. Aí tem essa... Essa bruxa aqui falaram de onde ela é, mas eu não lembro de onde ela é. Enfim, aí tem o Clegane e a Daenerys, que super combinariam também com o plot Game of Thrones. Afinal de contas, a gente já tem a área Stark. Então eu acho que alguma coisa de Game of Thrones eles devem colocar ainda assim. Eu não vou falar da Eleven agora. Vamos deixar a Eleven pra depois. Aí vem Emmett e Godzilla, que eu acho que o Godzilla faria todo sentido, porque ele seria o segundo gigante. Então pra ter dois gigantes, o robôzão lá, o robô gigante lá, e o Godzilla seriam os dois grandes. E aí vem Ninja e Brute. Aqui no Ninja eles usaram uma imagem da Shaya do LoL. De novo, é só uma imagem pra representar. E o Brute, eles usaram um personagem também aleatório. Mas o ponto é que Ninja OC e Brute OC seriam personagens do jogo, né? Exclusivos do universo do jogo, que nem o Cachorrena lá, né? Cachorrena é uma personagem que não vem de outro universo, que é direto do jogo. Enfim, e aí a Eleven? A Eleven, o pessoal tá falando sobre uma possível parceria entre Warner e Netflix pra trazer a Eleven. Eu acho muito difícil, tá? Eu acho muito difícil. Pelo menos eu acho muito difícil sair ser. Às vezes até foi uma apresentação, às vezes até foi uma proposta. E por isso que devem ter achado alguma coisa, algum rumor e tal. Mas eu acho que daqui o menos provável... Ah, e tem o Gizmo aqui, é o... Aqueles bichinhos que jogam água e ficam doidos lá, né? Vocês lembram, né? Também é de velho. Eu não lembro muito bem. Mas enfim. A Eleven eu acho bem pouco provável. Eu acho que a Eleven, a princípio é um rumor, seria um personagem muito legal. Mas eu acho que, apesar de ter a divisão Netflix Games e tal, que ela tá grande. A gente viu no Summer Game Fest que eles estão investindo bastante. Eu acho pouco provável, tá? Eu acho pouco provável a Eleven. Eu não sei de onde saiu esse Craig aqui, eu não conheço. Mas tirando a Eleven... Cara, eu acho que todos aqui fazem muito sentido, né? Tem os que foram confirmados e todos os outros fazem muito sentido. O Universal Warner é muito gigante. E se eles manterem esse ritmo, mano, de ir lançando um boneco a cada tipo 15 dias, mano... A gente vai ter um ano cheio de personagem e a gente vai ter um jogo muito sólido até o final desse ano. Tá bom? É isso. A gente vai terminando esse vídeo por aqui porque eu acho que eu já consegui fazer uma cobertura de tudo. Mas lembrando, dia 26 o jogo vai ficar aberto beta pra todo mundo. E dali pra frente o jogo tá liberado pra todo mundo de graça. Se você quiser jogar antecipadamente esse final de semana, fica de olho nas minhas lives lá na Twitch. Porque só de você assistir uma hora da live na Twitch e vincular sua conta da Twitch com a sua conta Warner, você consegue jogar o jogo antecipadamente no beta fechado e já ir começando a treinar, se preparar. Porque agora é dia 26, entra o LeBron e já vai dar uma mexida no meta. E eu acho que quando o jogo lançar lá no dia 8... 8 ou 9, né? Que lança. A gente já vai ter as rankeds. Então o negócio vai ficar louco. Então se prepara e cola com o patifinho que tá rolando guia pra caramba aqui no canal de multiversos que eu estou viciado. Eu estou viciado. Tô com 40 horas de jogo já. O jogo lançou nem uma semana. Eu estou já com 45 horas de jogo. Nos vemos em breve. Tamo junto. Um beijo. É nóis. E tchau.